Agora, em relação ao que você perguntou do Mancini, do Thiago Nunes, volta ao meu mantra. Futebol é 80% gestão de grupo. O Mancini chegou sob a desconfiança total da torcida pela declaração burra que ele deu, né? E ele soube, num ambiente totalmente desfavorável, chamar para si, olha, errei, desculpa, foi um erro, foi isso, sei o quê, chamou para si e resolveu o problema. O Thiago Nunes veio contratado, então, como o técnico mais badalado, com razão pelo que ele fez no Atlético, jogou tudo no lixo, ao ser covarde, na minha opinião. Ele, a gente tem a aceitar de ficar 10 jogos em casa de vez de assumir o time. E aí decidiu trocar ídolos de uma forma pouquíssima inteligente, né? Que acreditaria um pouco em campo, mas tinha um contrato dele que pagasse salário e você perdeu o vestiário numa tacada só, ainda teve a palhaçada cartilha. E futebol é gestão de grupo. Ah, cartilha ganha jogo? Não, mas se os jogadores não correrem porque estão de bico, devia ser assim? Não, mas é assim que funciona. Então, o Mancini não fez nada de mais, e eu concordo com o Napoleão em relação à expectativa, só que a expectativa era real, porque não tinha três jogos, tinha um turno jogado e o Corinthians estava dando para não cair. E eu tinha para mim, e acho até hoje, que o Corinthians não tem elenco para ser campeão nem para ser rebaixado. O Corinthians tem mais ou menos o sexto, sétimo elenco, que é o que ele está. Que é onde ele está hoje? Assim, eu acho que ele melhor, dos que estão na frente, eu acho que o Corinthians melhor que o Fluminense. Se eu fosse treinador, qual elenco que você quer? Eu prefiro do Coins que do Fluminense, os outros são melhores. O Fluminense fez um trabalho... Mas, o que está atrás é pior ou igual? Eu não sei se o Inter é melhor que o Corinthians. Agora, jogando hoje, é, porque o Edirinho está jogando bem, o Praché desentou, está jogando bem, mas se você pegar... Você quer o Moisés e o Rodinei? Não! Pegar o sistema defensivo do Inter é muito pior do que o do Corinthians. É, então assim, futebol tem muito de encaixe. Agora, o Mancini foi muito mal, não mal, ele foi péssimo em dois jogos, contra o Flamengo e o Palmeiras. Nos dois jogos, ele achou que dava para jogar de gol para igual, né? Contra o Flamengo, fez o primeiro tempo razoável, perdeu ali, mas se estupou na trave, aí seu tempo tomou de cinco. Contra o Palmeiras, a primeira meia hora, até tomar o gol do Palmeiras, o jogo estava igual, com isso, você tem uma chance a mais, o cabeçado do Gil ali, tomou de quatro. Então, assim, se ele parar com esse negócio de rock'n'roll, futebol ofensivo, Corinthians é zero a zero, não, 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 mas contra o Palmeiras e contra o Flamengo, teve umas recaídas, teve umas recaídas. E contra o Fluminense? É? E contra o Flamengo? Mas contra o Flamengo, o Corinthians jogou e fez os gols, mas você viu que o Corinthians não jogou desesperado, o Casares fez a diferença, jogou muita bola, aliás, está fazendo falta do Casares, que volta contra o Flamengo, não sei se vai jogar, volta a ser relacionado, talvez, aqui no segundo tempo. O Corinthians joga melhor quando fez o quê? Tem Gabriel de volante? Melhor, né? Volante de volante, lateral. Fábio Santos melhorou a defesa. Fábio Santos melhorou a defesa.